Ler faz bem e recomenda-se. Leva-me, lê-me e devolve-me é o nome da iniciativa inserida no projeto Ler Mais e que o agrupamento de escolas de Moura, em Vila Verde, está a trabalhar dentro, mas também fora da escola. Temos agora uma zona onde eles podem desfrutar do tempo livre, desenvolvendo atividades que promovem a saúde, quer mental, quer física. Desenvolvemos tanto mentalmente como fisicamente, porque temos a UI, onde fazemos movimentos, onde podemos exercitarmos, mentalmente também porque lemos um hábito que não é muito hoje em dia, que os jovens não gostam muito e podemos fazê-lo também com a UI. As opções não ficam por aqui, têm ainda mais, nomeadamente o minuto de poesia. Exatamente, nós dentro da escola, este projeto, nesta vertente dentro da escola, tem a oferta de um minuto de poesia. Esta é com o envolvimento dos professores das diferentes disciplinas. Nosso objetivo é promover a leitura, promover a leitura em todos os lugares, nos lugares mais inesperados. Tão inesperados como uma pastelaria ou uma farmácia. A ideia foi fantástica, acho que é uma mais valia para a pastelaria e não só, para a população e para os clientes que aqui vêm e vêm esta parceria com a escola, acho que foi muito útil. Este contato inesperado com os livros, o que é que lhe parece desta ideia? Acho uma ideia ótima, não é? Porque divulga sempre um bocado a cultura ao resto da população. Está a pensar particularmente em até, quem sabe, levar um livro para casa? Sim, acho que sim, é uma ótima ideia. É preciso ler também em todo o lado. Os livros vieram ter com as pessoas e vieram até aqui esta farmácia também. Exatamente. O nosso projeto quer chegar à comunidade e uma ideia era colocar livros num lugar onde as pessoas vão, muitas vezes, por necessidade. E também, ao mesmo tempo, um lugar que é estranho, onde é estranho ter livros, que não estão à espera as pessoas de ter livros. Portanto, colocámos livros aqui com uma diversidade de títulos que possa agradar aos que leem e aos que ainda não leem e de forma a agradar ao maior número de pessoas possível. Portanto, os livros são, as pessoas levam, leem e devolvem livremente. Leva aí medicação. O livro pode também ser uma boa terapia? Penso que sim, corretamente. Os livros fazem bem à saúde? Fazem otimamente bem à saúde em todos os aspectos. O que é que acha desta ideia de os livros virem ter com as pessoas? Acho ótimo, devia ser mais vezes. Acho que está uma iniciativa muito boa. Não estava à espera de encontrar livros na panhão de surpresa. Não, não, não. Achei muito engraçado. Acho que foi fora do vulgar. Na leitura pode ser sempre uma leitura ativa e quanto mais ativa for, mais prolongada, melhor a situação da parte cerebral. O cérebro agradece. Ler faz bem, dá saúde e não tem contraindicações. Estes livros também são acompanhados de uma receita de leitura. Minha querida Inês é indicado para leitores que gostem de histórias apaixonantes, envolventes e perturbadoras. Não existem contraindicações. Se não conseguir parar de ler durante várias horas ou dias, não há problema. O seu efeito cativante atua com rapidez e não se conhece em casos de abandono, somente de atenção absoluta.